E aí, como é que tá? Tudo em cima? Literalmente, né? Tu tá aqui em cima de mim. Olha o tamanho da manadinha que eu consegui encontrar aqui enquanto estava vagando, perambulando perante esta imensidão. Consegui achar um grupinho de herbívoros. Tem ali um estegossauro, dois chants e esse gale. Eu acho que é só isso, né? Também não escutei mais nada. Aqui parece ser um lugar meio perigoso, porque tipo... Esse local é um campo muito aberto, assim, no caso. Poderia ter facilmente espinossauros por aqui. Facilmente. Porque é um local bem propício pra eles. Assim como sucumimos e também baryonyx. Então eu vou ter que ficar atento, porque pode ser que apareça alguma coisa. Por enquanto, vou ficar aqui junto desses herbívoros. Esse estegossauro parece que tá me escoltando aqui, então muito obrigado, valeu. Obrigado. De nada. Vou te seguindo, cara. Pode ir. Tô tranquilão aqui atrás. Eu tenho que ver se tem alguma comida até. Vamos ver. Vai. Será que vai ter comida aqui? Vamos. Legal que eu atravessei, né? Eu vim de lá. Bem de longe. Tudo isso? Eu vim de lá, ó. Aí tive que atravessar porque eu escutei os barulhos. E aí achei esses estegossauros aqui, chants. Peraí, agora eu vou ficar aqui com eles, né? Legal que o meu faro nem funcionou. Vamos, funcione. Eu tenho que achar comida logo, porque eu vou precisar, com certeza. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vai, funciona. Aí, funcionou. Tá, tem ali do outro lado, beleza. Tem aqui o rio, né? Claro. A gente pode tomar água quando precisar. Mas eu vou pra cá, ó. Ali, ó. Tô vendo. Beleza. Não tá tão longe. Nossa, tem um espinossauro aqui atravessando. Eu falei que poderia ter espino, sucumimo, barionix, que é um local bom pra eles. Ele tá vindo pra cá, olha lá. Eu tava indo comer, aí eu escutei só aquele barilhozinho. Típico. Esse aí, ó. Típico do espino. E aí eu fui olhar e realmente tem um espino vindo aqui. Olha, só tá ameaçando. Vou ameaçar. Mostrar quem é que manda. Os xantungas já estão prontos. O galimimus vai correndo. Ah, ele tá me mandando embora. Não, relaxa. Eu sou aqui um poderoso Triceratops. Monstruoso. Consigo me defender sozinho. Calma, tá? Com muito cuidado. Tá, olha lá. O espino tá em posição de bote. Ele tá pensando se vai atacar ou não. Acredito eu que ele vai atacar. Já que ele chegou até aqui, ele vai atacar, né? A menos que ele fique amedrontado. Aí pode ser que ele vá embora. Ó, ele tá agachadinho ali. Tá pensando. Até o galimimus tá ameaçando ele. Vou ameaçar também. Ih, ó, tomou um pisão. Nossa, foi pra cima. Eu achei que ele não ia ir. Mas ele foi. Na verdade, eu achei que ele ia ir. E foi mesmo. Aí, foi embora. Onde é que ele foi? Foi pra onde? Sumiu. Ah, lá tá ele, ó. E vai tomar outro. Caraca, tomou mais um. Ih, tomou outro ali. Não, não. Ah, socorro. Ah, ele tá vindo na minha direção. Aí, tá, beleza. Ele ainda tá preocupado comigo, na verdade. Ele tá preocupado com esses chants. Ih, tá indo embora, ó. Vai fugir. Isso. Fuge, espino. Covarde! Tá dando mordida, ó. Tá mordendo. Ih, apá. Grudou. Grudou naquele chante. Tomou mais uma. Eu acho que ele vai cair. Foi todo mundo pra cima agora. Ih, ih. Ele quer treta com os chants mesmo. Eita. Eita, calma. Caraca, velho. Cabeçada, pisão. Cabeçada, pisão. E mordido. E deitou. Aê. Muito bom. Caraca, ele ficou bem machucado, ó. Ele começou a chover, ó. Ó, o céu chora perante esta batalha. Eita. E aí, Chantugão. Foi muito bem. Parabéns. Corajoso. Toma essa aqui, ó. Dá uma cabeçada nele aqui pra mostrar quem é que manda. Óbvio, né. Derrotei ele com as minhas próprias forças. Mentira. Só que não. Caraca, ele era grande, velho. Eu acho que isso aqui era adultão mesmo. Fulzão. Ó, tô dando chute nele. Cara, já caiu, velho. Os malucos chutando. Tadinho, velho. Capacadinho, nada. Isso que dá pra tentar capturar a gente, ó. Isso aí, ó. Percebeu? Toma essa. Muito bom. Tá, o Chantugão está descansando aqui, ok. Vamos deitar aqui junto agora. Ficar junto com a galera, descansando. Aí depois a gente vai comer. Eu estava indo comer, mas eu fui interrompido. Já olhou pra alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? Agora a gente tá de boa. Vou ficar aqui junto. Curando, né. Eu sou curandeiro do time. Eu sou suporte. É sim. Eu estava observando aqui o nosso brother. E parece que ele já tá melhor. Pelo menos o sangramento eu acho que passou. A chuva ainda tá caindo. Agora eu vou aproveitar e correr aqui, ó. E comer logo. O problema é que, tipo, a gente não pode utilizar mais o nosso nariz. Porque, né. Tá chovendo. Ele tá resfriado. A carcaça do espino, obviamente, ainda tá ali. O bom é que ela tá ali. Aí se chegar algum carnívoro, ele não irá atacar o bando. Ele irá tentar comer a carcaça do espino, né. Acredito eu. Porque já tem uma comida ali. Ele não ia querer se arriscar, no caso. Então a gente tá safe por enquanto. Um trabalho. Por enquanto, óbvio. Deixa eu ver. Acho que era pra cá a comida. Não tenho certeza. Será que é pro outro lado ali? Eu vou ter que atravessar de novo. Já foi um maior sacrifício. Se eu vim pra esse lado. Vamos ver. Tá. O galilhoso tá lá correndo. E eu não posso tirar. Ah, ali, ó. Tô vendo. Acho que tá ali. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que é a comida. Não, preciso comer. Onde é que tem comida? Ah, não é não. Ih, rapá. Comeram na verdade. É sim. É sim e comeram. Era aqui, ó. Não. Caraca, que gulosos. Os caras comeram a minha comida. Não. E agora? Onde é que eu posso achar comida? Eu não sei. Eu sei que era pra lá e pra lá, mas não tem certeza. Ah, ali, ó. Tô vendo. Beleza. Tá, vamos atravessar. Ali, ó. Bem ali. Só deixa eu tomar água antes. Porque eu tô precisando. Vamos lá. Só um pouquinho mais. Aí, ó. Pronto. Agora vamos ver se a gente consegue atravessar. Foi. Aí. Nada. Nada, 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 nada. Dois mil anos depois. Aí, a gente vai conseguir. Já estamos atravessando. Tá tranquilo, ó. Pronto. Perfeito. Eu sabia que ia dar certo. Sabia, não. O estegossauro tá lá do outro lado. Vou dar um grito pra ele. Aí, ó. Eu gritei pra ele lá. Aqui, ó. Comida. Vem, vem, vem. Eu acho que ele vai atravessar mesmo. Ou será que não? Olha lá. Tô olhando pra cá, mas não entendi. Ok. Deixa eu correr pra pegar a comida. Era aqui, né? Ali, ó. Tô vendo ela. Aê! Muito bom. Ainda bem que os meus olhos aqui são treinados. Ó, o estego tá indo pra outra ilha comer. Ah, tinha ali também? Ah, mas tudo bem. Aqui já tem comida, ó. Perfeito. Meus olhos treinados não me enganam. Eu sabia que ia conseguir encontrar. A vida é longe. Nem parece que há pouco tempo atrás eu tava chorando por comida, né? Realmente. É, eu tô bem sozinho aqui. Estou 0847 D1. Falta bem pouco pra chegar na fase sub. E não tô recebendo resposta de ninguém. Ninguém. Estou sozinho. Vou dar um grito aqui. Tio... Perfeito. Depois de um pequeno tempo de espera, estamos aqui já. Olha só. Praticamente grandões. Na verdade, tava 950 da última vez que eu olhei. Deixa eu ver agora. Ah, já podemos dar, na verdade. Vamos lá, então. Foi. Aí, ó. Estamos agora sub. Olha só. E aí, meu amigo, o estego ainda está aqui. Tio um teresino e chegou agora há pouco. Eu nem tinha visto ele, pra falar a verdade. A carcaça do espino, obviamente, ainda tá aqui. Não chegou nenhum carnívoro. Então, estamos safe por enquanto. Na verdade, a gente vai estar safe até se chegar o carnívoro. Porque ele vai ter que comer a carcaça do espino, né? Então, de qualquer jeito, a gente tá de boa. Ainda bem. O Xantungossauro ainda tá aqui. Aquele outro tá lá do outro lado. A gente tá de boa aqui com altas amizades. Altas galeras. E aí, espino? Tá bom o sono, hein? Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Coitado, né? Zoando, espino. Não tem graça, cara. Não tem graça. Bom, vou seguir aqui o estego. Vamos lá. E aí, esteguinho? Vai me levar pra onde? Agora tá de noite. Aqui tá mó escurão. Altos perigos. Ainda tá chovendo. Tem um ninho aqui. Tem um ninho aqui? What? Tem um ninho aqui no meio do nada. Será que é desse teresino? Tem três ovinhos que eu tô vendo. Beleza, então. Mas, bom. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Tipo assim, ó. Os caras fizeram um ninho. Só que nem tem comida. Acredito eu. E os gulosos aqui devoram tudo. Não deixam nada pra trás. Ih, tô ameaçando alguma coisa. Ah, eu não acredito nisso. Sério. Vocês provavelmente não estão enxergando porque tá muito escuro. Mas eu acho que eu vi um espino atravessando ali, cara. Ah, outro espino. Ah, pelo menos ele vai lá comer a carcaça, né? Acredito eu. Deixa eu ver. Ou será que ele já tava aqui e eu não vi? Ó, tá ali, ó. E, rapaz, na verdade eu não sei se é espino agora. Ô, louco. Deixa eu chegar mais perto. Não consegui ver nada. Tá muito escuro. Vou ameaçar, seja lá o que for. Eu não sei se é espino. Ah, não. É espino sim. Lá tá ele, ó. É espino, é espino. Ah, mas ele tem a carcaça aqui. Tamo safe. Tamo safezaço. Ai, ai. Cadê a carcaça, velho? Cadê a carcaça que tava aqui? Eu não acredito que o cara comeu. Sério que foi tão rápido? Olha ele, ó. Vou ameaçar, já. Toma essa. Sai daqui, espino. Nosso território. Vou defendê-lo com a minha vida, se for preciso. Sou bem macho. Tá ameaçando. Ih, depois de ter comido a carcaça do espino do brother dele, ele tá querendo vir pra cima. Cara, tá muito escuro, sério. Tá muito escuro. Mal dá pra ver ele. Só consigo ver um pouco da sombra ali. E mesmo assim não dá pra ver direito. Ali, ó. Acho que ele tá aqui. Ó, tá todo mundo olhando pra ele ainda. Ah, não se enganem. Porque eu também não tô enxergando agora. Tá vindo. Nossa. Toma. Não. Caraca, ele caçou eu direto, velho. Veio do nada o bicho. Galera, infelizmente a gente perdeu o nosso Triceratops. Que foi uma ou duas mordidas do espino. A gente foi pra além, né? Mas tudo bem, né? Faz parte. O espino tem que caçar pra sobreviver. Tudo bem que ele deve ter devorado o outro espino e nem deveria estar com fome. Não sei. Pode ser que ele deveria estar mesmo e caçou por... Né? Não sobrou um pouquinho. Sei lá. Mas, bom. Então é isso. Eu tô aqui gravando no Sass pra quem não sabe. Obrigado a todos. Então, por terem assistido. Valeu. E fui. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.